Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, minha gente, nós rezamos a solenidade do corpo e do sangue de Jesus. É o dia de Corpus Christi. Hoje é a festa do pão e da partilha. Hoje, todos nós católicos, hoje é o dia da gente sair pelas ruas, naquela bonita procissão de Corpus Christi, dizendo que é nele que nós acreditamos. É a Eucaristia que nos dá força, que nos sustenta. Portanto, não perca essa oportunidade. Vá até a sua igreja, vá até a sua paróquia e participe nesse dia. Vários lugares fazem até o tapete de Corpus Christi, com tantas imagens, figuras. Aqui em nossa cidade, por exemplo, nós teremos em Tapetininga, lá na Catedral, a missa às 15 horas. Aquele bonito tapete, onde nós vamos passar com Jesus Eucarístico. Toda honra e todo louvor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de São Lucas fala daquela passagem bíblica conhecida de todos nós, que é a multiplicação dos pães. Dá-lhes vós mesmos de comer. Cinco pães e dois peixes é o que tem. Mas é uma multidão. Como vai fazer? Dá-lhes vós mesmos de comer. A nossa igreja tem essa missão de dar de comer, desse alimento que mata a fome, que mata a sede, que é a Eucaristia. Jesus toma os pães, os peixes, olha para os céus, Ele reza, Ele ora. Os peixes e os pães são multiplicados. Todo mundo come, minha gente. Você reza antes da tua refeição na sua casa? Às vezes é necessário a gente parar um pouco, rezar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia que nós conseguimos. Mas, sobretudo, todos ficaram satisfeitos. O que é que nos satisfaz? É um alimento diário para alimentar o nosso corpo físico? Ou é a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Eucaristia, a profissão de fé que nós temos? Isso nos alimenta a alma, isso sacia às vezes o buraco que nós carregamos, isso mata a nossa fome. Estamos ou não saciados da palavra do Senhor? É preciso que estejamos. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de bendizermos e louvarmos Jesus na Eucaristia. Deus que enviou o Seu Filho para todos nós. Façamos essa experiência no dia de hoje. Repito, procure a sua igreja, reze com toda a igreja. Cristo é Ele que nos satisfaz. É esse corpo e esse sangue que mata a nossa sede. Desço sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.